olá meus amigos vocês todos bem vindos a mais vídeo para o canal estamos aqui mais uma vez na cidade de São Benedito do Ceará para mostrar a feira do gato para você hoje aí portanto 30 de novembro de 2024 aqui para você que me acompanha no canal estamos aqui no Corral do Ceimar já para iniciar essa feira bonita de hoje me acompanha nesse vídeo vamos ver as novidades que tem na feira hoje tem gato demais aqui muita gente já negociando gato então pessoal vocês que me acompanham toda a região do Brasil e do mundo aí estamos aqui no Corral do Ceimar o Ceimar ainda está com a mão ilonada ainda tudo bem Ceimar? Ceimar com a mão como é que está a mão Ceimar? está melhorando Ceimar graças a Deus está melhorando aí Ceimar está aqui com as peças muito boas como está aqui no viote bonito aqui já teve venda já hoje viu Ceimar já teve venda já hoje estamos começando seis dias da manhã tem nosso amigo Zé Nuninha apareceu por aqui está passeando aqui amanhã eu ver se eu leve ele para ir a pinda o bicho tem medo de andar marrer hoje tem medo de manhã e aí vamos seguindo aqui o Ceimar vai apresentar o gadeiro aqui tem aqui esse bordado aqui muito bonito quanto é o bordado Ceimar? dois e quinhentos a pedido aí dois e quinhentos e o preço é bom que o bicho tem coro e tem coisa boa e bicho é chato viu tem um choro ainda viu veja a qualidade do animal dois mil e quinhentos o bicho é bom viu o bicho é bom agora aqui do lado tem um bicho muito bom também a qualidade do nuviote é um touro bonito viu e o outro bonitão ali Ceimar dois e quinhentos também aí tem dois aqui mais menor né Ceimar esses dois aqui são menor um pouco né daqui é quanto Ceimar quatro mil é dois mil cada um bicho bom e tem choro é bicho bom rapaz e aí o pequenininho Ceimar 1.300 1.300 Ceimar já tem bicho barato ainda rapaz olha aí 1.300 bicho aí viu 1.500 suíte suíte esse aqui dá para tirar só um de quinhentos que eu já estou pedindo quase no ponto de venda vai tirar só o bico do pão né Ceimar só aí Ceimar com o seu gadinho aí pessoal a gente vai deixar o número do Ceimar qualquer coisa você entra em contato com ele aí quem sabe não faz um negócio né esse aqui está vendido Ceimar está vendido um aí Ceimar já fez negócio Ceimar na área 88 é o 9381 2352 pessoal vamos seguindo no vídeo aí Ceimar que está se destacando aí na venda de gado vamos passar a semana vendendo gado na casa da rua né Ceimar e aí o gado melhorou o preço pessoal melhorou o preço como está melhorando as vendas né e hoje está tendo assim um vento forte aqui na feira de sobreviver só um pouco claro um pouco nublado né e atenção você que está comprando e reformando sua casa uma posta de construção uma loja de uma transmissão em geral localizada no centro de 21 esquina com as ruas do Parque Tabajara fala com o seu Francisco lá pelo WhatsApp é o 99229 786 lá tem tudo para a sua construção e com preço bom e camarada tem uns daqui chegando aqui perto do curral do Ednaldo aqui tem uns um viótipo aqui e a feira está bonita pessoal muita gente na feira já agora cedinho já não sei falar sei mas já fez negócio a gente vai mostrando o gado aqui aos poucos né tem bastante gado aí a gente vai identificando os donos e vai mostrando ali está o nosso amigo Ceimar alô Ceimar da Torim pedreza é pedreza é bordado surubim né é o surubim gi quanto é o surubim gi 2700 2700 tem mais gado para eles a nuvia ali ó nuvia bonita ali ó e qual é mais? é dois mil a nuvia só esses dois só os dois só só aí no Ceimar pessoal tem aquele telefone aí que começa o número 9 aí né mas depois vai lá em Calo Ceimar um gado lá aí tem mais né é o 99540374 é o número do Ceimar tem gado lá e aqui pessoal nosso amigo Lediel já está embarcando gado ali ó viu parece que já vendeu foi tudo está botando um no carro já tem outro ali para entrar também aí pessoal Lediel já está aí fez entrega aí de dois garrotes aí já está no rebote aí já para aí os pessoal aí que compraram o gado aí já vão embarcar vamos para onde? onde é que vão os garrotes? e aí senhor Dilson? aí para onde os noviotes? oh seu chave em Gazeira em Gazeira é onde? é São Bendito? é São Bendito agora vamos ver o resto do gado que o Lediel tem que currar aqui pessoal graças a Deus já está dando venta aí é tudo vai levar tudo é o Túlio Túlio vai embarcar aí com o gado aí no rumo da em Gazeira pessoal olha o Lediel ainda está com uma bezerrada boa aqui rapaz o Lediel sempre tem um preço bom vamos ver a bezerrada do homem aí olha três olha aí já tem oito aí né tem oito bezerros bons aí pessoal olha gente você pode de repente comprar aqui uma junto de repente olha o garrote bem arrumadinho bem mansão já são mansos são 24 meses dá uma tangida assim nisso para ali arrampar vamos para lá vamos para lá bonecão bem arrumadinho e os preços aí vamos vender logo a 1.400 pelo outro aí a pedida rapaz o preço é bom é viu a 1.400 a pedida pessoal ainda está no preço preço barateiro ainda viu a bezerradazinha boa já está bem grandinho né quem quiser um touro pintado para touro tem um touro pintado tem um touro pintado de neloro puro sem resisto está sem resisto né já está grande já o bicho já está servindo já já está servindo viu pessoal qualquer coisa a gente está em contato com o Leide Gelsso aí a gente deixa o número dele aí é o 99099145 99099145 na área 88 fala com o Leide Gelsso que dá negócio ele tem essa bezerrada boa aí tem aquele touro tem aquele touro tem aquele touro neloro pintado aí que dá já está servindo para o gado vamos seguindo aí Leide Gelsso que já aqui na feira eu vendeu só esses dois foi Leide Gelsso era 15 era 15 olha aí pessoal como era 15 aí vocês estão vendo aí só 8 olha aí o homem vai vender os 7 pai vamos seguindo aí obrigado aí Leide Gelsso tudo de bom aí boas vendas obrigado aí o pessoal da Engazeira aí que comprou o gado do Leide Gelsso aí vamos seguindo aqui no vídeo olha como é que está a feira não dá para está trancado aqui de veículo se ele puder de aí é o touro é o touro que faz esse frete aqui aqui está chegando o nosso amigo Lites aqui na sua D20 aí ó você quer fazer o seu frete aí de algum ano mais aí ó é o 9204401 é o nome do Lites olha como é que está a feira pessoal a feira está desse modelo pessoal e aí tudo bem a feira está desse modelo aqui ó está movimentado ou não está? no meu ponto de vista quando a feira está desse jeito aqui é onde dá negócio porque tem muita gente para negociar o gado e vamos seguindo aqui desse lado tem o forral do nosso amigo Antônio Antônio o Antônio lá do 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 Piscito de Cocal e aí meu amigo Antônio tudo bem? sempre traz qualidade para a feira olha a qualidade dos noviotes do tudo bem uma junta dessa é quantos Antônio? seis mil e trezentos seis mil e trezentos mas olha a qualidade dos noviotes está aqui de trás de uma cerca aqui mas dá para a gente ver aqui desse lado tem um aqui esse aqui que está sozinho quanto é? dois mil e setecentos dois mil e setecentos nem três mil pessoal são lindos demais eu não vi o o que falou foi seis trezentos seis trezentos e dois setecentos é viu? seis trezentos e esse daqui que eu não acho muita diferença não é de três mil é dois setecentos e é e o bezerro lá é seu senhor? o bezerro não é dele não? de quem é? seu Pedro seu Pedro tem o bezerro do seu Pedro lá atrás tem um tem dois dois búfalos e dois dois bezerros é nelore tem um bitadinho lá e dois búfalos vamos ver aqui essa raquinha de vocês a venda é uma raquinha não é? para que raquinha bonita é essa? que uma raquinha bem grossinha perto daqui será? acho que é está manjando é senhor? a bicha está com uma barriga tão grande três mil olha aí seu Pedro já vendeu o búfalos três mil dois seiscentos e as juntinhas de nelore tem lá atrás agora o número do seu Antônio aqui o seu Antônio do Cocal é o número do seu Pedro pessoal é o nove e meia o número do seu Pedro é nove nove zero é nove nove zero meia um cinco cinco nove nove zero meia um cinco cinco é o número do seu Pedro é o número do seu Antônio do Cocal aqui que está com esse gado bonito aí aí pessoal o número do seu Antônio do Cocal aí é o nove dois quatro oito noventa zero sete nove dois quatro oito noventa zero sete é o é o número do seu Antônio do Cocal ele está com essa junta de boi aí nelore bonita aí seis e trezentos e dois sete cinco é o que está sozinho ali vamos seguir no vídeo aí a feira de hoje está pegada aquela feira quando eu digo feira topada é a feira de hoje preste atenção viu aquela feira pegada temos aqui de frente de currado nosso amigo vou ligar para o homem aqui no Gilvão olha aí como é que está o homem viu a bezerrada boa de luxo aí no currado do Gilvão olha a qualidade é bom assim é bom assim vamos entrar ver se o bicho são manso mesmo aí ó rapaz o Gilvão está com o carro enfeitado rapaz é muito e o bicho são grande viu isso tudo graúdo né Gilvão é rapaz que qualidade e os preços aí isso aí eu tenho de dois duzentos até dois setecentos dois duzentos a dois setecentos a qualidade ó o que está na frente ali ó a qualidade do peixe alô seu congá seu congá lá do Tianguá comparei com o currado do nosso Gilvão aí fazer aquelas compras vamos vender aqui estouros que já estão dando trezentos quilos vamos investir na garrotada aqui né não com certeza é isso aí com certeza também nosso amigo Zé do Maracujá lá na Venezinho Bajara vamos tirar aqui estouros que já está dando trezentos quilos vamos investir aqui na garrotada do Gilvão é não amanhã vamos marcar a presença a cavalgada aí como é que está os preparativos para a cavalgada é de antemão né convidando novamente aí toda a a turma que gosta de animar né das cavalgadas e quem não gosta também quiser ir prestigiar né é bom demais é muito animado né o congá disse que vai vir Zé do Maracujá também é um dos patrocinadores lá da minha cavalgada que beleza viu e nosso amigo Thiago da Sabor Real que vai patrocinar o café da manhã olha rapaz que legal rapaz entrou em contato e disse que o café da manhã ele vai patrocinar eu agradeço tem uns amigos que ajudam ele e eu vou ter uma bezerrada tenho esse daqui para eu ter uma bezerrada que eu deixei separado lá também lá no palco para amanhã quem quiser também tem venda de bezerro lá no rancho rapaz no rancho tem venda de bezerro pessoal o negócio lá está animado se Deus quiser a gente ir eu também vou passar por lá marcar presença registrar lá essa cavalgada marcar presença se Deus quiser isso é bom demais pessoal vamos comparecer amanhã na cavalgada do nosso Gilvão lá no rancho Santa Luzia vamos deixar o número do Gilvão aqui pessoal na área oito oito é o nove sete nove sete cinco três sete meia cinquenta falar com o Gilvão aí vende o gado tem que você o frete entrega na porta né Gilvão amanhã tem café da manhã da vaqueira tem um almoço também para o vaqueiro e também para quem tiver acompanhado tem que almoçar também almoço é geral geral é muita comida Deus quiser primeiramente Deus né Sérgio é convida aí todo mundo que quiser marcar presença nós estamos lá amanhã e o pessoal almoço é geral é para os cavaleiros para quem está visitante valeu Gilvão tudo bom tem um bom dia boas vendas tudo de bom aí para vocês Deus proteja aí nos negócios vamos seguindo pessoal pensa numa feira pegada a feira está topada com muita gente muito gado estamos aqui do lado do curral do seu Aguiar vamos aqui sem parar aqui é quase ao vivo alô Sérgio Aguiar tudo bem Sérgio Aguiar não trouxe aquelas racas de leite hoje falou que é de mil para cima tem uns pequenos aqui né que esse carro tem aqui né a raca é cinco mil eu tenho seu raca que está perto da cria aqui que é cinco mil vou entrar aqui o gado do seu ali é bem mansinho olha aí é uma manzinha bota aqui a bichinha agora dezembro parece que é cinco mil a bichinha é ruim de mostrar ela está aí no canto tão escondida viu e tem muito bezerro aqui seu Aguiar falou que a partir de mil conto cabra de negoceu um aqui são vários no curral já tem um cliente aqui já já tem um cliente aqui olhando né vai comprar um gadinho olha aí como é que está aí viu já tem uma amiga aqui visitando o curral do seu seu Aguiar já já pensando em comprar um gadinho olha aí a cara dele aí como é que o tio 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 já viu oito cento está botando oito cento em qual é em qual é em qual é no pintadinho é é no pintado é e você seu Aguiar quer quanto novecento novecento você está dando oito cento rapaz mas é isso aí vamos botar oito cento no pintadinho aqui o senhor Aguiar está fazendo novecento é no pintadinho dos quatro pintados é ah doito cento pessoal estou entendendo que é isso vem aqui ó aí é o Carlão do Neloro você mora onde é Carlão? é onde é que você mora? no Cocal é lá do Cocal lá do seu aguiar de Cocal Chico do Cocal lá é terra um dez dezembro terra boa para criar gado é lá no Cocal vê o seu aguiar de Cocal com bicho bom rapaz traga os banho grande para render como tu dizia traga os banho grande está aí o Carlão lá do Cid Cocal vou sentar daqui escuta oito cento aí no vióde para o seu vai querer isso aqui ó é aquele pintadinho ali dos quatro pintados vamos seguindo no vídeo aí pessoal deve ter gado com muito gado aqui bom dia quem é? é seu hein? quanto é o bicho? é cinco e oito cento vamos já olhar ele mandou olhar aqui acho que é cinco e oito cento a gente que a roda de frente ali pessoal e a feira está desse modelo aqui ó agora eu esqueci que foi o preço que ele falou não sei se foi cinco e oito cento aí o Barrão mandou gravar mas que que adianta o Barrão manda gravar cadê o número de contato que ele tem? aí está difícil né? aproveitando para mostrar aqui ó a carroca de carneiro que o seu seu Raimundo está aqui saindo lá da lagoa seu Raimundo como é que está o preço dos carneiros aí? bom dia tudo bem? todo preço é digo e tem muito aí né? quem é que é quinto e cinquenta? quanto é o bicho? quinto e cinquenta quinto e cinquenta quinto e cinquenta o carneiro e as marram? duzento a duzento? cada uma né? rapaz tem essa aqui está gordinha essa aqui está gordinha é tão firme aí? três firme a duzento cada uma tem um burrão grande aqui para vender ó cadê o burrão? ainda está chegando gado na feira olha seu Raimundo seu chaga da burra entrando no rio aí olha ô raqueiro pegado olha o raqueiro é topado rapaz olha é raqueiro é raqueiro olha ele quer negociar bicho olha agora vamos ver o burro né? o burro aqui ó quanto que é o burro? o burro aí ó quanto que é o burro seu chaga? três mil é três contas é um burro bonitão olha é manso para puxar carroça? burro de série carga manso de série carga é três mil agora aquele número para contato seu Raimundo noventa e três cinquenta quarenta e nove sessenta pronto seu Raimundo no sítio Lagoa ali para casa da agricultura pessoal vamos seguindo o vídeo aí a feira hoje está empregada olha o movimento da feira e aqui pessoal tem o o branco hoje está com gado aí branco tu já viu vai vender o gado foi? já comprou desse senhor aqui? foi foi né qual? esses dois é? e já está vindo ou não? está vindo com um já é bom bicho vamos olhar aqui o branco tu compra aqui mesmo ele vende pessoal e aqui a feira é desse modelo olha gado é o que falta aqui tem gado grande tem gado pequeno vamos ver aqui o gado que o branco comprou tem aqui o remédio para coluna tem aqui o trago aqui cuidado olha aí a gente tem um guiote aí que o branco está com ela aí comprou no estante já está vendendo eu não vou perguntar o preço perto do rapaz para ele querer falar o preço é três mil é três mil não mas quem dá o preço é ele não senhor é três contas é? é três mil é barato aqui quem entra com um guiote desse é só uma grada é só uma grada é três mil o branco está vindo aí é três mil aí pessoal o branco aí o telefone do branco aí é o nove três setenta treze e vinte na área oito oito aí fala com o branco aí ele está com esse junto de um guiote aí e aqui do lado tem um touro grande olha é do seu tipo de cocau esses touro? é do Antônio Micena é do Antônio Micena olha aí olha Antônio Micena está Antônio Micena está no meio do gado está no meio do que ele gosta olha aí o homem aí olha alô Antônio Micena aquele abraço meu irmão cuidado aos pés do boi meu irmão para ele sentar no meio dos touros aí os touros estão todos dois aí estão quentes quais os tem aí Antônio Micena? esse touro é um quente aí esse aqui olha esse touro esse no viote esse vício roxo aqui mas essa junta de inelore grande e tem aquele de ponta lá é tem dois esse daqui é de grande a fauna está enfeitada graças a Deus aí estamos começando o preço do bicho aqui por esse aqui eu tenho que ser dois setecentos daqui dois setecentos um todo bem grande dois setecentos tem uma junta aqui essa junta é quatro mil preço bom do Nelore grande quanto? Nelore bem grandão isso é oito mil pessoal e a feira o preço vamos ver aqui vamos fazer uma foto aqui para ver como é que está pensa 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 na feira é uma feira daquelas feiras pegadas pessoal hoje é trinta de novembro de 2024 e a feira está aquela feira pegada aqui na cidade de São Benedito a coisa mais linda né sempre está dando negócio tudo bem meu amigo beleza beleza demais deixa eu parar olha aí pessoal como vocês viram aí aqui o gato do Tomicena é show de bola demais agora só que fechou demais aí chegou um amigo ele neudo aí que está passeando ele está ele é lá de Andrade no Croatá está marcando para eles aqui na feira e eu vou deixar o número do Tomicena aí pessoal 9367-2800 atenção 9367-2800 o número do Tomicena pessoal que está interessado no gato dele aí é porque a feira hoje está aquela feira pegada olha como é que está aqui olha esse movimento como é que está pessoal e o cabrejo está da hora não e a gente está aqui apresentando essa feira bonita para você aí o nome do Tomicena já deixei aí vamos seguindo no vídeo aqui pessoal aquele abraço para vocês que me seguem aí em toda a região do Brasil e do mundo então meus amigos como vocês viram aí o gato do Tomicena está show de bola demais bonito né e o bonito também é o movimento da feira com muito gado muita gente a gente está iniciando aí ainda né estou mais ou menos no meio da feira aqui é da apresentação da feira do gado a gente vai seguindo aí mostrando mais gado que tem muito gado para ser mostrado aqui se quiser a gente mostra tudo eu vou voltar aqui no curral do Ednaldo aqui que está com gado ali a gente vai mostrar ali e aqui no curral do Ednaldo pessoal tem uma variedade de bezerra a partir de aqui viu aí tem uma garrota aqui que já falou que é 1900 que é essa branca aqui não vai querer ser valente comigo não 1900 eu não via já viu mas a outra garrotada ele falou a partir de mil reais já negoceu com ele que já é a qualidade quer deixar o nome do Ednaldo aqui qualquer coisa pessoal sem ter contato com ele tem que com mil contas eu compro um garrote aqui na feira tá certo Ednaldo aqui é o 9408-5294 repetindo aí 9408-5294 na área 10488 você compra um garrote ainda por mil contas aqui no curral do Ednaldo valeu entre em contato com ele aí vamos seguindo no vídeo aqui muito gado para ser mostrado na feira e a feira está desse modelo pessoal aquele abraço para você que me segue aí você que não me segue se possível aí se inscreva nesse canal faça com que esse canal cresça para que ele possa mostrar mais feira para você olha como é que está feito essa coisa que está pegada já embarcando aqui no curral do Seymar um tourinho ó embarcando aqui a fase da entrega aquele tourinho mocho a coisa mais linda aí aí pessoal estamos aqui o Seymar está com a junta de boi manso olha é manso de carro garantido né Seymar daqueles que andam na frente daqueles que andam na frente daqueles que andam na frente o senhor que está de trabalhar a criança dá para você ver como a feira hoje está diferenciada a feira pegada aí pessoal o Seymar vendendo tourinho e trazendo mais vendeu aqueles né Seymar aquele lá você vendeu que está embarcando já ali olha a junta de boi manso é de carro o preço Seymar 8.500 8.500 é um bicho com bastante cor pai tem lá três lá para vender ainda coisa mansa também 8.500 é a pedida aí você pode tem preço bom ali pode botar preço que tem um show né Seymar esse bichão aqui eu acabei de comprar ele por novecentos você comprou os bichos novecentos foi barato pai mostra ele aí para o pessoal ver como tem gado bom na feira tem pai no viote desse novecentos na feira já dá para fazer um churrasco não é não é só engordar mais um pouquinho o churrasco novecentos reais pessoal viu que só compra trinta quilos de carne a trinta né olha aí daqui a pouco de regordinho dá mais de centírio viu aí ó vamos sim um alô para a dona Maria Eduarda na Santa Teresa e a Ana Clara Santa Teresa aqui perto do Alto Lindo é perto do Alto Lindo é aí viu o Mateuzinho do Cocal é o casal aí que está aqui ó e como é o nome do senhor Alfredo Alfredo Galdino da Santa Teresa pessoal está aqui com a esposa comprou o garrote aí valeu senhor Alfredo e aí pessoal o número do seu Eymar aqui o seu Eymar aqui o seu Eymar está aí com essa junta de boi aí o número dele é o 9381-2352 viu 9381-2352 o número do seu Eymar e a gente vai seguindo aqui o seu Eymar viu disse que é garantido o nome garantido é garantido está aí o casal que é da Santa Teresa dos Galdinos vendendo ó comprou o garrote aí novecentos reais e seguindo aqui pessoal mostrando o gato da feira aqui tem o gato do Ostra e o Ostra está com esses esses dois rios aqui ó desculpa aí que o vento está arrochado dois rios na feira é a junta de G é quanto? a junta de G é três e oitocentos você disse? três mil e oitocentos aí no meio aqui tem uma junta e a junta de melhora linda quatro e oitocentos quatro e oitocentos coisa linda linda quatro e oitocentos aí tem a junta que tinha manso de carro aí o Ostra falou que é manso de carro junto aqui três seiscentos três mil e seiscentos garantido eu tenho um vídeo e tudo é garantido é garantido manso de carro três seiscentos aí o número do Ostra está aí pessoal nove dois zero meia cinquenta nove dez aí é o número dele nove dois zero meia cinquenta nove dez número do Ostra no vídeo aí que a feira está aí pegada hoje e aqui pessoal temos aí esse no viote que está manso de carroça é do Seu Jardel é vamos ver aqui mais direito aqui com detalhe no viote aí manso de carroça do Seu Jardel ele falou que seis mil aí é tudo é boi com carroça e tudo mas vamos esperar ele falar aí sobre o preço do que é compasso separado e aqui hoje tem uma presença do Seu Prunximar ah Seu Prunximar que está assumido da feira olha ali ele está sem chapéu aí viu um boi em manso de carroça aí o Seu Manel está ali em cima da carroça ali o Vaquerim e o Seu Jardel falou que é seis contas aí o preço do viote aí com carroça aí é o boi do Seu Jardel ele está com esse bezerro aí no viote aí em manso de carroça o Jardel está lanchando ali olha aquele gente vai saber o preço ele falou que é seis contas aí seis mil a carroça completa mas depois você quer comprar só um só um no viote né vamos aguardar ele vim aí para a gente conversar com ele e a feira está assim ó esse aí pessoal é o Zé Nunes Zé Nunes está hoje na feira aí gravando alguma coisa aí para o canal TV desmantelada dele aí Zé Nunes está gravando alguma coisa para o canal? o Zé Nunes está aí com TV desmantelada ele trabalha nas construções mostra aí o Zé Nunes faz uma narração de jogo também aí o Seu Jardel ali né vamos falar com ele aqui ver o que que ele diz aí ó seu Francimar está na feira aqui hoje né vamos saber do Seu Jardel aqui quanto é que ele está cobrando aí no boi Seu Jardel você chegou estava lanchando o boi sozinho você não vende não? vende é três e quinhentos e com a carroça é seis e esse aqui isso aqui é mil e oitocentos mil e oitocentos vou deixar o número do Seu Jardel aí pessoal está só esperando ele aí falar aí o valor dos bichos aí agora a gente deixa o número dele aí qualquer coisa pessoal a gente contrata com ele é o 9977202 né vamos seguindo aqui é o boi do Jorge ó o Jorge está com essas montas de nuviote bonita aqui esse bicho bordado aí muito bom a qualidade do boi do Jorge não é o trocado dos bichos viu bicho bem trocadinho aí que o valor é quanto Jorge aí? seis e seiscentos seis e seiscentos aí o número do Jorge a gente vai deixar aí é o 93199789 do Jorge na área oito oito qualquer coisa ligar com ele aí seis e seiscentos é Jorge falou seis e seiscentos aí vamos seguindo o vídeo aqui pessoal tem muito gado ainda para te mostrar esse aqui é o gado do acho que a gente já mostrou aqui é um dono dos boi grandes essa mão tem uma parradinha então vamos ver aqui tem um boi grande aqui e o branco está querendo que é o parro boi o branco onze mil aí pessoal é onze mil bicho o pai está pedindo ver se ele tem um contato aí se tiver tem um boi o rapaz aí não quer tem nove e oito cento a qualidade dos boi do mundo são cinco quinhentos cada um os boi são brancos falou geral do cabelo do tem boi grande onze mil rapaz aí o rapaz é aquele rapaz que quando é branco ali vamos saber dele se tem contato onze mil contas essa junta de boi aqui e também na feira de São Belém pessoal a feira hoje está pegada com gado aí e muita qualidade com gado esse aí é o seu Manel pessoal sentado na carroça aí que é onde tem um boi ali ó é ali um boi puxando carroça o seu Manel quer falar alguma coisa o seu Manel você disse um bom dia pra você tudo de bom e esse carrinho aqui é para vender com essa saveta aqui com esse seu brilho muito arrumado e o rapaz da brilho sete mil sete mil né é tá certo e o seu Jardel é o seu Jardel é o seu Manel é o seu Manel da cidade tá em cima da carroça aí pessoal olha valeu seu Manel o seu Manel aí em cima da carroça aí com um piote aí ele vai ser tá cheio do bolo você tem contato aqui né aí pessoal o boi do homem aí só aqui na feira não tem contato não não viu só aqui na feira tem um fitouro bom aqui olha fitouro bonito aí foi dizer a gente tinha dado cinco e duzentos na vaca cinco e duzentos na vaca é do barrão é esse bicho é não é do Antônio que já vendeu era do Antônio Vicena não do Antônio ali do Antônio do Cocal né é do Antônio do Cocal já vendeu mas é bonito o bicho a qualidade ele pegou e botou lá para o Flázinho diz que ele tinha ocupado por cinco e duzentos 4 mil 4 mil aí o Flávio pegou bem em troca talvez o Flávio pegou bem em troca aí pegou bem em troca a barraca e aqui é o Corral do Senhor Antônio o seu Antônio está com uma bezerrada boa aí ó garrote de todo tamanho aí e aí tem garrote bom e tem preço bom aqui no Corral do Senhor Antônio mas não tem água olha como é que está aí a bezerrada do seu Antônio aqui parece ser uma fêmea a roteirazinha boa do seu Antônio aí o preço que ele é bom senta aí os preços aí está de que jeito você tem? rapaz é mil e quinhentos até mil e setecentos mil e quinhentos a mil e setecentos você tem que estar cobrando ainda no viote dele aí o bicho é grande é pequeno e mil e quinhentos a mil e setecentos eu não vi já criada essa daqui aí o nome do Thiago aí pessoal nós dois dezessete quinhentos três trinta na área oito oito qualquer coisa legal com o Thiago aí tem uma garroteira boa aí tem uma garrota o brudo ainda está ali ainda tem anelorezinha aí mil e quinhentos a mil e setecentos reais e aqui a feira não para pessoal continua o carro já chegando aí para embarcar galo aí na feira e muita gente ainda na feira e a gente continua aqui mostrando essa feira que está bonita aqui na cidade de São Benito e aí pessoal temos aí a bezerra do Robertinho Robertinho está nessa bezerra aí bonita aí não sei qual é o valor não sabia aí ó Robertinho quanto é a pedida aí? essa bichinha é mil e cem é mais de mil pessoal é mil e cem é mil e cem e a senhora já está interessada ou não? tem muita gente interessada viu? tem muita gente interessada viu? tem muita gente interessada pessoal olha a garrota aí bonita é mil e cem é mil e cem é ele que está mais interessado é ele que está mais interessado olha viu? zero e dois zero e dois pessoas estão aí gostando da bezerra aí é boa demais a bezerra de Robertinho é mil e cem né? é mil e cem né? mas você sabe o dele aí? Robertinho mais um gado o seu por enquanto está tendo só ele na feira ou não? tem dois ali aquele dois gado está para cá do seu Raimundo é? é quanto é a junta? três mil e duzento três mil e duzento que nós juntamos aqui pessoal aí ó o Raimundo está até você vai juntar por tanto cabeça não viu seu Raimundo? botando aquele Robertinho Robertinho três duzento aí ele está pedindo pessoal e aí nós vamos deixar o número do Robertinho aí três mil e duzento Robertinho está vendendo aí é o nove dois quatro sete nove dois quatro sete quatro quatro sete dois é o número do Robertinho aí pessoal três duzento aí aí ó e pessoal três mil e duzento está no preço pode ir o Robertinho eu não vou pagar nada viu? deu certo? vê os cabristos aí ele disse que não vai pagar as cordas não você viu que você disse? eu quero saber que é que você não você não foi na Ibiapinha domingo por ter aqui é sendo cidadão viu? o pessoal estava procurando na Ibiapinha não é difícil para eu me ir rapaz amanhã você vai ou não? amanhã eu volto amanhã botei três duzento três duzento aí e aqui meus amigos a gente vai anunciar o gato dos amigos aí é uma vaca de leite aí do nosso amigo é João Francisco aqui do Sítio Lagoa também tem um gado aí do Jussier aí da Chapada né a gente vai anunciar aí o gato do rapaz a gente vai deixar o número na tela tá certo? tem que ter interessado aí e também o nosso amigo Batista lá do SPA tá vindo duas carroças aí dois carros de boi né aliás é um com aro 14 e outro com aro 16 qualquer coisa a gente vai deixar o telefone na tela valeu? obrigado aí vamos seguindo no vídeo meus amigos temos aí o João Francisco lá do Sítio Lagoa né ele tá vindo essa vaca aí ela dá e-mail aí 5 de leite contato com o homem aí número dele aí na área 889-225-3409 tá certo? contato aí com o João Francisco de repente sair aí o negócio valeu? o João Francisco mandou esse vídeo pra mim aí tá tirando o leite da sua vaquinha aí tá querendo vender a vaca muito boa uma tiuda com bezerro bom né contato com o João Francisco aí no Sítio Lagoa valeu? e aqui meus amigos nosso amigo Jussier lá da Chapada tá vindo essa linda duvilha aí qualquer coisa de contato com ele aí na área 889-313-8366 tá certo? ele tá nessa linda bonita tem uma garroteira boa que a gente vai mostrar em seguida tá certo? número na tela aí pra você aí essa garrotada bonita aí do nosso amigo Jussier lá da Chapada contato com ele aí de repente sai negócio o telefone dele é 9313-8366 na área 88 tá certo? contato com o homem aí que dá negócio garrota de luxo aí pra você e aqui meus amigos nosso amigo Batista São Bernardo tá vendendo esses dois carros de boi aí ó preço a combinar é um aro é de 16 que é esse aqui que tá de frente e o outro lado direito o aro 14 telefone do nosso amigo Batista aí pra você entrar em contato na área 889-765-1347 repetindo aí 9765-1347 valeu o nosso amigo Batista que mora no São Bernardo em Carnaval Ceará tá certo? você que tá precisando aí de um carro de boi tá nos seus boi aí ó pra puxar tá aí dois logo pra vender fala com o Batista 9765-1347 tá certo? esse é o gato do Ceirã pessoal se liga no gato do homem aí é só chamar aqui a gente desenrola viu o gato do primeiro é só pra encontrar o Ceirã que dá certo não vai ficar na tela se desenrola aí ó muito bom o gato do Ceirã duas 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 bem bonzinho viu interessante e aqui nossos amigos nós estamos finalizando mais um vídeo aqui na cidade de São Bernardo aqui nosso amigo Francisco que tá sumido ele chegou em janeiro aqui foi Francisco foi desde janeiro de janeiro de 2024 viu agora desde janeiro a hora de 2025 vai fazer um ano olha aí ele tá de volta aqui senhor Francisco você demora tanto tempo sem ganhar feira senhor Francisco oi porque você demora tanto tempo sem ganhar feira é porque eu tá ocupado rapaz trabalhando eu tô mais arrecando boi até a pista pra não presta mais pra andar com boi não tá certo senhor Francisco tem que arrumar o chapéu senhor Francisco aqui eu não tá nem ele conhecendo rapaz é o pau chapéu pois é pessoal aqui a gente tá finalizando valeu senhor Francisco valeu finalizando aqui pessoal agradecer a Deus e a todos os amigos que acompanham a gente no vídeo aí pela louça especial pro senhor Roberto furtado em Brasília que acompanha sempre o canal e a todos os amigos que acompanham em Brasília também toda a galera aí da Santa Luzia em Iubajara o Ítalo Dona Juliana o Cauão é seu Chagre e seu Estevam né lá na Santa Luzia em Iubajara também pro Zé Bia e Dona Penha e também para o seu Raibu do Corvo toda a sua família aí que acompanha a gente aí muito obrigado uma louça do Santos lá em Itaperacema em é Itaperacema é lá em Iubajara né é o seu Raibu do Fel lá em São Lourenço a todos os que acompanham a gente nessa região aí de Biapina né nosso amigo Jorge pessoal na Lagoa da Boitinha nosso amigo Júnior de Santana a Isto Bela a Isto Eva né parece que já deu negócio aí tá puxando os boinha ali deu negócio Jorge? eu deu negócio aqui na feira sempre dá negócio né aquele alô para as famílias lá na cidade de Cacimbas na Paraíba o seu Aurelho a senhora Jeusa eu vi lá Isabela vi lá e o Felipe né que acompanha a gente lá aquele abraço muito obrigado aí pelo carinho e aquele alô também especial com o sítio Lagoa aqui em São Bendito nossa amiga aí Flávio Bandeira suas filhas aí Sara Lívia e David também para ser pai Raimundo Dizer seu tio aí seu irmão seu Chico Dizer nosso amigo Miquel né nós estamos aqui em São Bendito mais uma vez mostrando essa felicidade aqui pra você e é isso aí pessoal aquele alô vou especial pro pessoal lá de Gratá nosso amigo é professor Edson da Betanha é seu Valdo lá no Croatá Alberto Fernandes seu Almir seu Marcos Langeiro Deneu na Caissara toda galera aí no Croatá se eu não tem na boca do saco muito obrigado pela companhia aqui no vídeo né Deus abençoe a todos nosso amigo Fernando lá na Vazio Redondo Reginaldo no Buraco d'água é não estou ainda lá no Buqueirão pessoal na região aí de Gratá nossa seu Atacilho no Guarani aquele alô especial para todos vocês que acompanham a gente aí e aquele alô para o Carlão do Nelode lá no Cocal né que também é um alô que ele pede aí para socorro lá no Rio de Janeiro e todos os amigos aí Carlão que teve presente aqui na Feira do Gato pessoal que ele comprou o Garrote mas não deu certo não é isso aí pessoal alô ali para o Adriano na Vazio dos Espinhos alô Adriano na Vazio dos Espinhos e a todos que acompanham a gente aí muito obrigado vamos seguindo aí pessoal alô para João Barbosa no Rio de Janeiro alô seu Deus de Mar no restaurante Meia Ip lá em São Paulo também seus seus familiares aí sua esposa Cléo e seus filhos aí Diego e Amanda né também para o Evandro aí da Garapa né alô para o seu Hiraldo e Cláudio Mesquita na Jaburum alô Zé Fogoió alô cacheado lá no sítio Potor de baixo né alô para o seu Francisco Paiva na Rocinha alô na nossa amigadeira no Reis Zé Biel no seu Luiz Biel lá na Rocinha Zé Biscuriu é isso aí pessoal brigadão aí alô para o Som no sítio Santa Maria vamos seguindo aí no vídeo aí pessoal tem muito gado aqui na Arpeira e está tendo negócio saindo ali uma carrada de gado ali nosso amigo Miquel viajando ali olha com uma carrada de gado olha fazer entrega aí nos municípios e aí tudo bem olha aí Miquel saindo aí com uma carrada de gado aí né seu Irã a gente chegando agora na Arpeira né vamos saber do Miquel aí onde é que ele vai né olha ele aí Miquel vai ir para onde Miquel? para o Croatá para o Croatá rapaz deu um abraço na galera do Croatá lá viu aí vai seguindo para o Croatá pessoal com uma carrada de gado aí olha viu é o Miquel pessoal o homem mais barato aqui nos fretes aqui da Feira do Gado olha o nosso amigo olha o Romarinho aí rapaz o Romarinho está na área aí olha aqui é a Feira do Gado da cidade de São Bendito pessoal movimentado aí sim viu e aquele alôzão pessoal para o nosso amigo Jorge alô Jorge lá do Pau Alto do Salvino lá no Tianguá Jorge que está de aniversário hoje alô Jorge aquele abraço muita saúde e paz pede um aniversário e também o Jorge pede aí um alô para o Raquerinho e também para o João Miguel lá dos Pau Alto do Salvino lá no Tianguá e um abraço para todos que me seguem aí no canal Deus proteja a todos alô Marquinhos do Sertão o senhor o senhor é Leonay no Tianguá né é o senhor João Alexandre em São Paulo é o senhor João Garcia lá no Pecinho nosso amigo nosso amigo André mas o seu pai e seu avô lá em Aquirais né que está sempre curtindo o canal e muito obrigado e a todos que acompanham a gente no canal o senhor Zé Cede e o Zabete na Pejoaba na Ibiapim nós estamos finalizando aqui o vídeo pessoal muito obrigado a todos aí alô Marquinhos do nosso amigo Congá lá no Tianguá e todos os amigos aí do seu Congá seu Congá eu perdi aquela lista de novo seu carro perdi não vai se agastando né eu não passei para outro seu Congá e a todos todos os amigos aí que acompanham a gente no canal aí seu Congá lá no Tianguá e todos os seus amigos né que são muitos né e também nosso amigo Canarinho Ronaldo Piranguinho é isso aí pessoal muito obrigado e a Feira de Gado continua e a Feira de Gado continua tudo assim deve ser no Maracarrado de Gado ali na 2020 a Feira de Gado e São Bendito está um um sucesso esse aí pessoal é uma amiga de Neudo que acompanha o canal desde lá do Rio de Janeiro está passeando aquilo é de Andrade no Cratá tudo bem Neudo? tudo bem Neudo? fique à vontade aí mande seus recados e aquilo alô eu que agradeço né poder ver vocês aqui hoje isso era a minha vontade em 2021 eu vim aqui não deu certo né mas hoje eu falei pô vou lá conhecer essa feira pessoalmente que acompanha essa feira aqui desde que começou né a Feira é boa demais aí pô cada dia está mais crescendo mais mas eu falei você está vendo aí o movimento está bom demais aqui muita gente aí as pessoas trazem um gado para vender outros vêm comprar e aí faz aquele movimento né os meus parentes criam muito gado mas para levar para lá para comprar é muito muito importante tá certo mas tem uma galera do Cratá que sempre vem aqui comprar gado sempre vem aqui é do Cratá da Betanha né tem o professor Edson lá que também gosta de uma vaca de leite na Betanha né todo sábado eu acompanho e tem uns amigos lá da Barra do Sutero lá do Lajeiro né todo sábado eu lembro lembro e valeu Neudo obrigado pela sua presença aqui vocês muito bem vindo aquele abraço e um alô para toda a galera que acompanha a gente aí no Cratá e também no Rio de Janeiro valeu alô para alguém abraço a sua mãe Antônio e seu Pai Pra este valeu a minha mãe Antônio e seu Pai Pra este valeu Maio tio Pessoal, aqui na feira a gente está finalizando, sem mais deixar um alô para a galera aí, né, sem mais. Fica à vontade, sem mais. É, primeiro de tudo agradecer a Deus, do Sérgio, por mais esse dia, mais esse momento que Deus deu para nós. As oportunidades que Ele sempre dá para nós. E só temos mesmo, só quer agradecer a Ele, né, por tudo. E vamos mandar uns alô aí para os amigos aí. Algum amigo que a gente não lembrar, nas próximas a gente manda. Manda um alô aí para o Seu Condado, lá no Tianguá. É, Fernando, José Luiz Gonçaga, é, nosso amigo Canarinho, Annaldo Quirangueiro, todos lá no Tianguá. E Seu Elionay, um abração, um alô para ele também, lá do Tianguá também. E Seu Egnaldo, lá em Cruz, Cicamosim. É, Gleice, lá em Granja, Dona Ana em São Paulo, Juan, também em São Paulo. É, lá no Rio de Janeiro. Seu João Camelo, muito bem, Seu Raul Mir, lá da Lapa. E, é, o Marquinho do Sertão. E tem também a filha do Seu Raul Mir, também que acompanha a gente aí. É? Mandou comentar com o vídeo aí. Obrigado aí. Um alô para ela aí também, para a filha do Seu Raul Mir. Uma alô para ela. E um alô para o Seu Professor Eudes, lá da Betanha. Seu Almiro, lá na Barra do Sertéu. É, Seu Antônio também, lá na Lagoa do Sal. É, o Marconi. É, e Marco do Lajeiro, também, município de Croatar. É, Seu Antônio da Ana, lá no Buqueirão. Uma alusão para ele aí também. É, Seu Joel, lá no Sudoeste da Bahia. Seu Paulo Leandro, lá na Jaburuna, né? Seu Jafuruna. Seu Silvério, lá na Lagoa do Sal. Silvério. A Cachoeira do Boimoto, né? Isso, Seu Lindoíno. Xavier, Seu Lindoíno. Xavier, Seu Joel, também. Seu Zé do Maracujá, lá na Veneza. Seu Zé do Maracujá. É, é, muita gente. É, meus amigos. Os amigos de Santana, Seu Ayrton Delas, Seu Ayrton Delas, lá na Lagoa da Moutinga. Nosso amigo, também, Daniel, lá na Moutinga. E outros demais aí, Seu Ayrton Delas. Ver se eu lembro aqui, também. Seu Minguão, de São Paulo, a Mandeira. Seu Manuel Dóvio, lá também, na Barra do Sudoesteira. E, nosso amigo, o Dia X, lá em Fortaleza. Seu Zé, estou bem, que é o amigo do nosso amigo, o Dia X. E, alô, estou vindo aí para o Seu Gerardo, Cabelo Duro. É, o Manuel de Cis, lá em São Paulo, né? Que é o Seu Gerardo. É, o Seu Gerardo da Mata, lá em Teresina. E, também, veio aqui, nosso amigo Ivan, lá na Carnaúba. Nosso amigo Melco, também. É de Mercadinho, Santo Antônio, também. Lá na Carnaúba. E, todos os amigos da Carnaúba, Mouros, Tua, Chapada, Fazendinha e Faleira. Faleira, o Seu Barra. É muita gente, né? É muita gente, gente. Malou para todos aí. Aquele que eu lembrei, tem um amigo que eu venho aí esquecendo. Nosso amigo Vão, lá do Rio do Sul, que é, lá no Rio de Janeiro. E, nosso amigo Dilmar, também, lá no Camusim, município de Avinha, que é o próximo Parque do Sul. Alô para todo mundo aí. Valeu, Seu Gerardo. Valeu, Seu Gerardo. É isso aí, pessoal. Tudo de bom. Tá certo. Aqui, pessoal, você que está construindo, reformando sua casa, vai a força de construção. Olha lá em matéria de construção em geral, localizado aqui em 5,5,5,5,5,5,5 do Parque Tabajara. Fale com o Seu Francisco, lá tem tudo para a construção e pelo preço bom em camarada. Telefone é o 992297186. Vamos seguindo no vídeo aí, pessoal. Também lembrando você que está em Carnaval, ou aço, o nosso amigo Rogerinho. Lá tem tudo para seu churrasco, sua panelada. Olha o nosso amigo Júlio de Santana chegando aí, olha. Lá tem aquela panelada especial, aquela mocotosada fechada. Lá tem o churrasco que tem também Para essa feijoada Nosso amigo lá Rogerinha ao lado do Gabão dos Ferrantes em Carnaval Ceará Aqui as brusas aí do Rancho Santa Luzia Nosso amigo Gilvão A valgada que vai acontecer amanhã Segunda carrogada do Rancho Santa Luzia As brusas aí A galera vão estar todo mundo vestido Com a brusão dessa manhã Se Deus quiser na carrogada Agora lá do nosso amigo Gilvão Nossa Santa Luzia Tá certo Bonito demais, não é não? E aqui pessoal O dia está finalizando a 20-feira Muito obrigado a todos que acompanhou aí Até o próximo sábado Se Deus quiser